Pelo paranaense de futsal, Marreco foi até Laranjeiras enfrentar o time da casa. Na primeira etapa, a equipe de Laranjeiras tentou abrir o placar nesse lance, mas o goleiro espalmou. O Marreco foi para cima nesse lance de bola parada, mas o goleiro também defendeu. Em outra cobrança de falta, Renan segurou o placar. O time da casa continuou pressionando com várias chances de gols na primeira etapa, mas a bela atuação do goleiro garantiu o placar do intervalo em 0x0. Na etapa complementar, o Marreco tentou abrir o placar, mas foram os donos da casa que garantiram o único gol da partida. Após uma disputa de bola, Café errou e Thomas balançou a rede. A equipe do Marreco tentou igualar o placar com vários lances. Neste, a bola parou na trave. Final, 1x0 Laranjeiras pela Série Ouro. Já pela Liga Nacional de Futsal, a equipe beltronense enfrentou o Joinville no domingo na casa do adversário. O primeiro gol saiu com 10 minutos. Dieguinho marcou para a equipe da casa. No final do primeiro tempo, Caio ampliou. Na volta, Pepita marcou o terceiro. Faltando menos de dois minutos para o término, Japa descontou. Um minuto depois, Dieguinho marcou o segundo dele e o quarto da partida, fechando o placar final em 4x1.